Oi, meninas e meninos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu venho aqui com mais uma videoaula com vocês e hoje eu vou estar ensinando pra vocês a tampa do vaso. Bom, meninas, eu desenhei bastante numa folha de um caderno, cheguei bastante ali a desenhar, apagar, desenhar, apagar. E uma confecção de uma peça é isso, olhar no Pinterest, tirar uma coisa aqui, uma ali, então, você modificar bastante coisa até chegar a um resultado que te agrade. Então, eu cheguei a um resultado de um tapete e vou estar iniciando aqui essa videoaula pela tampa do vaso. Já está disponível aí no meu canal aí, vou deixar o link logo abaixo da flor aqui em rasteira, no caso do square, e já tá lá também no mesmo vídeo, né, a união do verde. Então, pra dar início ao nosso trabalho, as linhas aqui estão abertas, né, porque eu já fiz o tapete pra chegar à conclusão do que eu queria, do resultado que eu queria. Então, eu vou estar precisando aqui, ó, como a flor já tá pronta, ó, eu usei o amarelo mesclado e o verde mesclado, tá? Então, eu vou usar o amarelo canário, vou usar o cru, todos no fio 6, tá? Vou usar a tesoura pra fazer os arremates e o corte, e vou estar utilizando aqui a agulha 3,5. Pra dar início aqui, ó, o nosso trabalho, então, como eu falei, a gente vai iniciar aqui com a tampa. Então, vamos iniciar nossa videoaula aqui com a cor cru. Bom, então, aqui tem os dois square aqui, já unido com o verde. Então, você vai lá na videoaula e faz lá do jeito que eu explico lá. Você fez a videoaula lá, a união, tudo certinho, você volta aqui. Então, pra dar início aqui ao nosso tapete, a gente vai fazer a laçada inicial, que é aquele ezinho, né, que a gente pega ali e faz tipo um nozinho. Ou, se preferir, amarre aqui. Tem pessoas que dão um nozinho ou dois aqui. A gente, meninas e meninas, vamos dar início aqui pelo leque, então, tá? Aqui da nossa voltinha que nós vai estar fazendo, e não lá na lateral. Então, eu vou iniciar aqui, ó. Vou deixar aqui pra vocês verem melhor. Então, a gente vai iniciar aqui. Então, pra dar início, eu vou colocar a minha agulha, pegar o meu nozinho aqui que eu fiz, meu ezinho, né? Vamos subir uma, duas, três. Vou fazer aqui dentro mais dois pontos altos, que vou ficar no total com três pontos altos. Vou fazer duas correntinhas, venho aqui no espaço de uma correntinha, vou fazer mais três pontos altos. Duas correntinhas, venho aqui, tenho um bloquinho de três no primeiro, segundo, terceiro. Então, eu vou pegar no segundo ponto. Vou fazer, então, mais três pontos altos aqui dentro desse ponto alto aqui, que tá no meio do bloquinho aqui dos três pontos altos. Já mostro pra vocês. Ó, então, ficou assim. Deu pra ver bem. Mais duas correntinhas. Venho no espaço de uma correntinha, que eu faço aqui mais três pontos altos. Duas correntinhas. E venho aqui no leque e faço mais três pontos altos. Ó, vou colocar aqui. Então, a nossa voltinha aqui tá pronta, tá iniciada. Então, aqui. Agora, duas correntinhas. Venho aqui no primeiro espaço, faço um ponto alto. Duas correntinhas e mais um ponto alto aqui dentro. Sem correntinha, eu venho, dou a laçada e venho para o próximo espaço. Um ponto alto. Duas correntinhas. Venho aqui e faço mais um ponto alto. Sem correntinha, dou a laçada. Agora aqui, meninas. Venho aqui, ó. Tem aqui o leque aqui e o leque aqui. E o ponto baixo aqui no meio. Venho aqui. Um ponto alto. Duas correntinhas. Mais um ponto alto aqui dentro. Dou a laçada, venho para o meu outro leque aqui. Aqui tá o ponto baixo. Dá pra vocês verem bem, né? Então, a gente vai fazer a mesma coisa. Um ponto alto. Duas correntinhas de espaço. E mais um ponto alto aqui dentro. Ok. Dou a laçada. Venho no meu próximo espaço aqui de uma correntinha. Agora, fiz o ponto alto. Duas correntinhas. E no mesmo espaço, mais um ponto alto. Então, aqui, no caso, a gente tá fazendo o Vzinho. Com espaço de duas correntinhas, tá? Então, vamos terminar aqui. Sem correntinha, venho no meu próximo espaço. Faço um ponto alto. Duas correntinhas de intervalo no meu Vzinho. E faço mais um ponto alto. Agora, aqui, faço duas correntinhas. Então, aqui, vamos lá. Vamos voltar aqui. Eu vou fazer duas correntinhas aqui. Quando termina a voltinha, eu faço duas correntinhas pra dar início à minha lateral. Quando eu finalizar a minha lateral, que eu vou ir pra minha voltinha de novo, eu vou colocar duas correntinhas. Tá? Então, eu vou colocar aqui no início da minha lateral e no final. Duas correntinhas de intervalo. No início e no final, tá? Então, agora aqui. Vamos fazer aqui a nossa voltinha. Fiz as duas correntinhas. Três pontos altos. Duas correntinhas de espaço. Já escondi minha linha bem ali. Então, depois eu venho e só corto. Venho aqui no espaço. Faço aqui três pontos altos. Duas correntinhas de espaço. Venho aqui. Um, dois, três. Pego no meio. No segundo ponto aqui do bloquinho. Venho aqui e faço três pontos altos no mesmo ponto aqui que eu iniciei o primeiro ponto. Duas correntinhas de espaço. Venho no meu primeiro espaço de uma correntinha. Faço aqui mais três pontos altos. Duas correntinhas de espaço. Vou fazer aqui o meu último... Aqui o leque, né? Vou fazer o meu último bloquinho de três. Como eu falei, no início da lateral e no final, duas correntinhas. Então, vamos fazer duas correntinhas. Que aqui vai ser o início da lateral. Venho aqui no primeiro espaço, vou fazer o meu Vzinho. Um ponto alto. Duas correntinhas. E um ponto alto. Ficou o meu Vzinho. Agora que eu não faço mais correntinha. Eu venho no próximo espaço. Um ponto alto. Duas correntinhas. E mais um ponto alto aqui dentro. Ó. Venho aqui no leque agora. No primeiro e o segundo. No primeiro, vou fazer a mesma coisa. Sem correntinha. Já pego, dou a laçada. Faço ponto alto. Duas correntinhas de espaço no meu Vzinho. Mais um ponto alto. Dou a laçada. Venho para o meu próximo leque aqui. Ponto alto. Duas correntinhas. E outro ponto alto aqui dentro. Completou o Vzinho. Sem correntinha, dou a laçada. Então, eu vou fazendo assim. Sempre no Vzinho, duas correntinhas. E de um Vzinho para o outro, a gente não coloca correntinha, tá? É só no início e no final. Ó, pode ver que eu tô seguindo. Agora aqui, o último Vzinho, tá? O último Vzinho, então, eu vou vir aqui, uma, duas correntinhas. Venho aqui, uma, duas. Na terceira correntinha, eu venho e finalizo com um ponto baixíssimo. Dou uma apertadinha. Então, a nossa primeira carreira aqui, da nossa tampa do vaso, deixa eu focar aqui pra vocês. Está pronta a primeira carreira. Agora, a gente vai dar início na segunda carreira. E a segunda carreira, basicamente, vai ser a mesma coisa. Vamos seguir o mesmo ritmo. A única coisa que vai alterar, que aqui tem três pontos altos, vai ser quatro, cinco, seis, e assim vai seguindo. Então, nas voltinhas aqui, desde a primeira aqui, bloquinho até o último bloquinho, a gente vai ter o aumento. Então, vamos dar início na segunda carreira. Vou subir aqui, uma, duas, três correntinhas. No segundo ponto, faço um ponto alto. No terceiro ponto, vou colocar dois. Então, sempre no último ponto, eu coloco dois pontos altos, ó. E assim vamos ficar. Iniciamos com três, estamos com quatro. Duas correntinhas de espaço. No próximo bloquinho aqui de aumento, que a gente tá fazendo os aumentos, primeiro ponto, um ponto alto. Segundo, um ponto alto. E o terceiro, dois, que vamos ficar no total com quatro. Duas correntinhas de espaço. Então, aqui a gente não vai alterar. Desde o início do nosso trabalho até o final, a gente vai continuar com duas correntinhas de espaço, tá? Aqui no último dois, vou ficar com quatro. Uma, duas, e vamos seguindo, ó. No último bloquinho aqui, último não, penúltimo, estou fazendo duas correntinhas. Então, estou indo para o último bloquinho aqui do meu aumento, da minha voltinha do meu trabalho aqui. Primeiro ponto, um, segundo, um, terceiro, dois. Fiquei, então, com quatro. Vamos lá. Então, deixa eu fazer as duas correntinhas aqui e deixar. Aqui, vamos lá. Então, aqui, meninas, ó. Então, iniciamos com três, estamos na segunda carreira com quatro. Então, na voltinha, tanto dessa quanto dessa aqui, vai ter o aumento. Então, em cada carreira vai ter o aumento. E a lateral vai seguir a mesma coisa. No início, duas correntinhas e no final, duas correntinhas. E entre um vezinho e outro, não tem correntinha, tá? Nenhuma. Então, estou aqui, já fiz as duas correntinhas. Venho aqui e vou fazer, ó, duas correntinhas. Eu vou vir aqui, ó, dentro do meu vezinho, nas duas correntinhas. Então, não vou pegar direto aqui, ó, dentro da correntinha. Eu vou dar laçada aqui normal, ó. Vou por dentro aqui do espaço, ó, do vezinho. Então, vou fazer aqui um ponto alto. Duas correntinhas, mais um ponto alto. Então, vou ficar com o vezinho em cima de vezinho. Então, aqui, ó, sem correntinha, dou a laçada. Venho aqui, ó, dentro do vezinho. Um ponto alto, duas correntinhas, mais um ponto alto. Dou a laçada, já venho direto para o meu próximo vezinho. Um ponto alto, duas correntinhas. E outro ponto alto pra completar o vezinho. Então, vou seguir aqui, ó. Sempre duas correntinhas de espaço. Dentro do vezinho, claro. Ó, tô aqui no penúltimo. Estou no último. Duas correntinhas. Vou completar o meu outro ponto alto. Então, aqui, ó, cheguei no bloquinho aqui. Duas correntinhas. Então, deu pra entender que no início da minha lateral e no final, eu vou colocar o espaço de duas correntinhas pra dar aqui o início aqui na voltinha e a finalização da voltinha, tá? Então, aqui e aqui tem duas correntinhas. E no restante, não. Então, ó, quatro pontos altos. Então, meninas, essa tampa do vaso, eu vou estar fazendo, eu não coloquei aqui na hora, com o pelo, tá? Com uma carreirinha de detalhe em pelo, tá? Mas, o pelo vai seguir o mesmo ritmo da lateral. Você vai pegar por dentro, tá? Então, aqui com o cru, eu vou estar trabalhando com três carreiras. Então, eu já tô com duas. Vou finalizar a segunda. Vou fazer mais uma. Então, aqui, iniciamos com três pontos altos, quatro. A terceira carreira, vou estar com cinco pontos altos na lateral. E aqui, vai seguir o mesmo ritmo. Não vai alterar em nada. Então, eu vou finalizar essa segunda carreira. Vou dar início à terceira. Vou arrematar o meu trabalho. Bom, finalizei aqui o nosso tapete, então. Então, como eu falei pra vocês, eu fiz as três carreiras aqui. Então, aqui nos aumentos, eu fiquei com dois, quatro, cinco pontos altos. Duas correntinhas no início do Vzinho, da lateral, e no final. Nas demais, podem ver que eu não coloquei. Então, eu segui do jeito que eu expliquei pra vocês. Agora, meninas, eu vou estar passando o pelo, tá? Se você não tiver o pelo, você passa já o seu barbante, ou continua aí com o cru. Então, eu vou fazer também só com o barbante, tá? Então, se fosse pra mim passar, iniciar o barbante aqui, eu já dava início nessa carreira aqui, tá? Ou fazia mais uma aqui com o cru e dava início na próxima aqui com o amarelo, tá? Então, eu já vou explicando pra vocês aqui. Se você não tiver o pelo, você faz aqui já nessa carreira com o amarelo, ou passa mais uma no cru, tá bom? Então, vamos dar início aqui ao nosso pelo, ó. Tenho aqui, ele tá aberto também, já fiz um jogo com ele. Então, quero tá já eliminando ele aqui também. Então, pra dar início aqui, como vocês sabem, sempre falo pra vocês o início aqui do nosso pelo. Vou dar a laçadinha inicial aqui. Vou apertar bem. Então, eu não vou trabalhar do lado certo. Eu vou, ó, a pérola tá aqui, ó. Eu vou trabalhar do lado do avesso, ó. Tá? Então, eu venho aqui, ó. Pode ver que eu já vou iniciar aqui como dois pontos altos, ó. Aqui. Então, venho aqui no primeiro ponto. Vou pegar a minha linha de pelo. Vou já fazer três correntinhas. E aqui dentro desse ponto, eu vou fazer mais um ponto alto. Porque eu já tenho que iniciar com dois pontos altos. Como eu virei o meu trabalho, então, vou ter que fazer dois. No próximo ponto, um ponto alto. Nos demais pontos, vou ficar com um ponto alto. Porque eu já iniciei no começo com dois. Então, vou fazer aqui, ó. Ponto alto sobre cada ponto alto. Então, aqui ficamos, ó, com dois no início e um em cada ponto aqui da base. Então, dois, quatro, seis. Então, na carreira de pelo, eu tenho que ter seis pontos altos. O intervalo de duas correntinhas. Então, aqui vai seguir a mesma coisa, meninas. Não vai mudar nada. Então, no primeiro ponto, um ponto alto. No segundo ponto. Opa, no primeiro, dois pontos altos. Desculpa aí, meninas. No primeiro, dois pontos altos. E no segundo e nos demais, somente um ponto alto. E vamos seguindo aqui. Intervalo de duas correntinhas. Venho aqui no primeiro ponto, dois pontos altos. No segundo ponto, um. E nos demais, um em cada ponto aqui. Ó, no próximo, um. Então, aqui não muda. Tá? A única coisa que vai mudar, porque é a linha de pelo. Mas, o ritmo aqui que a gente tá trabalhando vai ser o mesmo, tá? E o primeiro ponto vai ser iniciado com dois pontos altos, porque está do avesso. Vamos fazer aqui até a lateral, pra vocês poderem entender bem se vocês estiverem trabalhando com o pelo. Então, ó, pode ver que eu tô seguindo aqui a mesma coisa. Duas correntinhas de espaço. Vem aqui no próximo. No primeiro ponto, faço dois. No segundo, faço um. E nos demais, um. Duas correntinhas. Então, ó. Olha o lado certo, tá aqui. Então, o pelinho, a gente trabalhando do avesso, o pelinho aqui, ó, fica mais aqui pra cima, do lado certo. Se eu tivesse trabalhado do lado certo com o pelo, o pelinho tinha ficado mais pra cá. Pode ver que aqui tem bem pouquinho. Aqui tem mais. Então, o pelo é isso, meninas. Trabalhar do avesso, tá? Então, aqui, fiz duas correntinhas. Então, vou dar início aqui à minha lateral. Venho, faço o primeiro ponto aqui do meu vezinho. Duas correntinhas. Termino o outro ponto alto aqui que vamos fazer, completar o nosso vezinho. Então, ficou assim, ó. Olha o espaço aqui. Sem correntinhas, já venho para o meu próximo vezinho. Ponto alto. Duas correntinhas. Vou terminar o vezinho com outro ponto alto. Dou a laçada, venho para o meu próximo vezinho. Ponto alto, duas correntinhas de espaço. Vou terminar o vezinho com mais um ponto alto. Então, ficamos assim, ó. Pode ver aqui, eu tenho espaço. Aqui também. E aqui também. Então, meninas, é assim, tá? Você segue aí, eu vou seguir aqui. Quando eu fechar essa carreira de pelo, eu já trago ele arrematado pra gente dar início à próxima carreira com vocês, tá? Então, a gente vai seguir a mesma coisa. A única coisa que no pelo, a gente vai dar, tá iniciando, por fato de estar trabalhando do avesso, a gente já vai tá iniciando logo de cara com os dois pontos altos aqui na nossa voltinha, tá? Não é no último, é nos dois primeiros. Já finalizei a carreira do pelo. Como eu falei, já arrematei, já ia trazer pronto. Já estou ali com o fio amarelo canário. Já tô aqui com minha laçada inicial, tá? Então, vamos dar início. Então, já está de novo, ó, do lado certo, tá? Trabalhamos com o pelo já assim. Agora, com o barbante assim, tá? Então, a mesma coisa, vamos lá. No primeiro ponto aqui, ó, da minha lateral, pode ver que tem as três correntinhas, então, vou dar início aqui. Venho aqui, pego a minha laçada inicial e vou começar o meu trabalho. Já vou aproveitar e arrematar essa linha depois. Não vou cortar ainda. Três correntinhas no meu próximo ponto. Prestar bastante atenção, meninas, porque o pelo, né, acabo escondendo aqui, ó, onde tá a entrada aqui do nosso ponto também. Então, um ponto alto, que é as três correntinhas. Dois. Então, aqui a gente precisa de sete. Três. Quatro. Cinco. O último ponto, né, que vai ser o aumento. Seis. E aqui, ó, sete. Dois pontos altos. Então, ó, ficamos com dois, quatro, seis e sete. Então, aqui, com o barbante, a gente vai seguir a mesma coisa que esse barbante, que o pelo. Duas correntinhas de espaço. No primeiro ponto, um ponto alto. No segundo, um ponto alto. No terceiro, um ponto alto. No quarto, um ponto alto. No quinto, um ponto alto. E no sexto, vai ser dois pontos altos. Pra nós ficar com sete. Então, eu vou fazer a minha lateral, você faz a sua. Quando chegar, lateral não, na voltinha. Quando chegar aqui na minha lateral, eu volto com vocês. Já dei início aqui, né, já vou iniciar, né, na lateral. Então, fiz toda a minha voltinha, ó. Deu, então, sete pontos altos com intervalinho de duas correntinhas. Então, fiz sete, duas correntinhas. Daí, iniciei de novo. E assim, eu fui seguindo. Então, já vou dar início aqui à lateral. Então, vamos dar junto. Então, aqui, já fiz duas correntinhas pra adiantar o trabalho. Então, como eu falei, no início da lateral, duas correntinhas. E no final. Venho aqui, ó, prestar atenção por causa do pelo, ó, o buraquinho aqui. Intervalo de duas correntinhas. A mesma coisa, eu venho aqui, dou a laçada. Dentro do meu Vzinho, faço um ponto alto, duas correntinhas. Mais um ponto alto. Sem correntinha, já dou a laçada. Venho no próximo Vzinho. Ponto alto. Duas correntinhas. E o outro ponto alto pra ficar o meu Vzinho. Sem laçada, já venho... Sem laçada. Sem correntinha, já venho aqui e faço meu Vzinho de novo. Então, vamos seguindo aqui, ó. Vzinho em cima de Vzinho. A gente, conforme vai pegando a prática com o pelo, a gente vai pegando o jeitinho aqui, né? Mas, se você não tiver prática e querer fazer com o pelinho, cuidado, meninas, pra não pegar errado, tá? Então, estou aqui, deixa eu ver, no meu último Vzinho. Venho e faço agora duas correntinhas e vou dar início aqui à minha voltinha. Ponto alto sobre ponto alto. Quando chegar no último ponto alto, eu coloco dois pontos altos juntos. Duas correntinhas de espaço e vou iniciar o segundo bloquinho de aumento aqui. Vou colocar sete pontos altos. Então, ponto alto sobre ponto alto. No último, eu coloco dois. Então, meninas, só deixa eu terminar esse bloquinho que eu vou explicar pra vocês seguirem aqui e a quantidade de carreira que a gente precisa no amarelo aqui. Ó, estou no último, coloco dois. Então, vai ficando assim. Então, meninas... Acho que assim ficou melhor. Então, meninas, deixa eu colocar aqui bem certinho. Ó, tô aqui na primeira carreira aqui do barbante, tá? Então, a gente vai fazer dessa forma aqui. Estamos, então, aqui, ó. Vamos aqui primeiro. Três, quatro, cinco, seis, sete, a próxima oito, nove e dez. Então, aqui, meninas, na cor amarelo canário, eu vou fazer quatro carreiras. Na quinta, eu volto com vocês. Eu não vou cortar na quinta, eu vou voltar com a mesma cor. Só que daí vai ser um pouquinho diferente, tá? Então, vocês fazem aí quatro carreiras na cor amarelo canário ou a cor que você escolheu, tá? Então, estou com uma, duas, três e quatro. Na quinta, nós voltamos juntos. Então, você segue aí do mesmo jeitinho que eu expliquei, tendo um aumento sempre no último ponto. E aqui na lateral, duas correntinhas no início e duas no final. Bom, meninas, finalizei, então, as quatro carreiras. É, não sei se cada ponto, né, vai dar essa, essa pequena, pequeno detalhe, na verdade, tá? Mas ele parece, assim, que vai virar um chapéu, tá? Vai emborcar, como muitos dizem. Mas não se preocupem, tá? Ele já vai se ajeitar. Então, eu fiz as quatro carreiras aqui, como eu expliquei pra vocês, ó. Vezinho dentro de vezinho, como tá aqui, tá bom? E os aumentos aqui. Então, nessas quatro carreiras que a gente fez aqui na cor amarela, ficamos com dois, quatro, seis, oito, peraí, oito, nove, tá? Então, vou confirmar aqui que eu acho que eu perdi um ponto. Dois, quatro, seis, oito, nove. Isso mesmo. Nove pontos altos. Então, vamos dar início aqui à próxima carreira. Então, aqui, como eu falei, é normal, tá? O tapete já vai se ajeitando. Vamos subir. Uma, duas, três. Vou fazer ponto alto sobre cada ponto alto. E no último ponto alto, não vai ter aumento, tá? Então, vamos lá. Vou seguir aqui com vocês. Ponto alto sobre ponto alto. Fiz aqui os nove pontos altos. Então, aqui não vai ter aumento aqui no último ponto alto. Então, aqui dentro das duas correntinhas, eu vou fazer três pontos altos no lugar de duas. Eu vou fazer três pontos altos, tá? Então, eu vou ter o aumento aqui dentro das duas correntinhas. Em vez do aumento ser aqui, eu coloquei aqui nas duas correntinhas. Vou fazer ponto alto sobre ponto alto de novo, tá? Sem um aumento lá no último ponto. Eu vou fazer aqui, a hora que chegar ali nas correntinhas, eu volto com vocês. Então, eu cheguei, ó. Então, eu tô aqui nas correntinhas. Duas correntinhas. Então, eu não fiz o aumento no último ponto alto. Vou colocar aqui nas duas correntinhas, vou colocar três pontos altos. Então, a nossa voltinha aqui vai ser dessa maneira. Então, você segue aí até chegar aqui, ó. Tá? No último aqui. Quando chegar aqui, você espera que eu... Aqui a gente vai fazer junto também. Tá? Então, aqui nesse último bloquinho também não vai ter o aumento. Então, vai ter o aumento sempre aqui nas duas correntinhas, tá? A gente vai colocar três pontos altos. E ponto alto sobre cada ponto alto aqui. Eu falei, ó. Fiz aqui sempre nas duas correntinhas. Eu coloquei três pontos altos. E não coloquei aqui no último ponto alto do nosso bloquinho de aumento. Eu não coloquei o aumento. Então, o aumento que ia ser aqui, eu coloquei nas correntinhas, tá? Então, eu cheguei aqui no meu último bloquinho aqui. Que eu tava fazendo com os aumentos. Fiz ponto alto sobre cada ponto alto. Já vou iniciar a minha lateral. Aqui a gente vai fazer a mesma coisa. Um ponto alto em cima aqui da correntinha. Dois pontos altos. E três pontos altos. Agora, aqui na lateral. Vamos fazer ponto alto em cima do ponto alto. Aqui tem duas correntinhas. Vou fazer dois pontos altos. Em cima do ponto alto, um ponto alto. Em cima do outro ponto alto, que vamos dar início ao nosso segundo vezinho. Fizemos o primeiro. Vamos dar início ao segundo. Um ponto alto. No espaço aqui de duas correntinhas, dois pontos altos. Ponto alto aqui. Em cima do ponto alto aqui do vezinho. Vamos dar início ao terceiro vezinho. Ponto alto. No intervalinho, dois pontos altos. Então, vai ser assim, tá? Ó. Três pontos altos aqui no início das duas correntinhas. No início da minha lateral. Ponto alto em cima do primeiro ponto alto do vezinho. No intervalinho, tem duas correntinhas. Então, coloquei dois pontos altos. No meu segundo ponto alto aqui, que vai completar o meu vezinho da carreira anterior. Um ponto alto, que é esse aqui. No próximo vezinho, primeiro ponto alto. Um ponto alto, intervalinho dois. E um ponto alto no próximo aqui. Ponto alto do vezinho. Então, vou deixar bem aqui pra vocês poderem ver como que ficou, tá? Bem fácil. Então, aqui, meninas, eu vou completar aqui essa lateral, tá? Vou fazendo aqui ponto alto em cima de cada ponto alto. E no intervalinho dos vezinhos, vou colocar dois pontos altos. E vamos seguir dessa maneira. Bom, como eu falei pra vocês, ó. Fiz o fechamento de toda a carreira que eu mostrei pra vocês aqui. Então, sempre no intervalinho de duas correntinhas, eu colocava três pontos altos. Aqui, três. E aqui, três, tá? Então, fiz toda a carreira aqui. Como eu falei pra vocês, ó. Ele ficou bem mais assentadinho. É normal, tá, meninas? Não se preocupem, tá? Agora, na próxima carreira, ele vai se ajustar de vez, tá? Então, aqui... Deixa eu ajeitar aqui. Na próxima carreira, eu vou estar fazendo o corte da minha linha, tá? Só voltei aqui pra vocês verem, ó. É a mínima coisa em vista do que tava antes, tá? Então, eu vou cortar a minha linha aqui e vou voltar com a linha na cor cru. Bom, meninas, vamos dar início aqui ao nosso trabalho. Já dei a laçada inicial aqui, já puxei a minha linha pra cima. Então, eu fiz aqui, ó. Onde tá as três correntinhas. Sempre é onde eu iniciei o trabalho. Eu vou iniciar aqui também na cor cru. Vou subir uma, duas, três correntinhas. E aqui, vou estar fazendo mais sete pontos altos. Dois, quatro, seis e sete. Três correntinhas. Uma, duas e três. Como a gente tá aqui na parte oval, né? Na parte redondinha aqui do trabalho. Geralmente, se a gente der muito espaço, costuma repuxar o trabalho. Então, a gente não quer isso. Então, aqui na parte oval, eu vou pular um ponto. Pego no segundo. Então, eu vou começar de novo os sete pontos altos. Dois, quatro, seis e sete. Três correntinhas. E vamos de novo pular um. No segundo, eu faço ponto alto. Vamos fazer aqui mais sete pontos altos. Cada um em seu lugarzinho aqui. Meninas, eu tive que adaptar a tampa do vaso aqui na parte do bico. Porque eu já desmanchei várias vezes e fiz e não tava dando certo. Dois, quatro, seis e sete. Vamos fazer três correntinhas. E vamos pular um ponto, pegar no próximo. E vamos fazer mais sete pontos altos. Tem trabalhos que a gente acaba tendo que fazer a adaptação aí no ponto, né? E sete. Três correntinhas. E agora aqui de novo. Pula um de base e pega no próximo. Sempre é sete pontos altos, tá? Três correntinhas. Pula um de base e pega no próximo. Mais sete pontos altos. Dois, quatro, seis e sete. Já fiz aqui os sete. Três correntinhas. Venho aqui. Pula um de base e pego no próximo. Eu vou fazer com vocês aqui, meninas, sem corte. Pra explicar bem certinho pra vocês, tá? Dois, quatro, seis e sete. Três correntinhas. Pulo um, pego no próximo. Dois, quatro, seis e sete. Uma, duas, três correntinhas. Venho aqui, pulo um, dois. Então, vamos lá. Vamos aqui explicar certinho pra não ter erro. Ó, eu até fiz aqui pra ver se ia dar certo, porque os pontos tá bem folgadinho já. Dois, quatro, seis e sete. Então, ficou, ó, o sétimo ponto aqui, eu peguei em cima do ponto alto que tá aqui dentro das duas correntinhas, que tem três pontos altos aqui, né? Ok. Então, fiz três correntinhas. Então, na lateral, eu não vou pular um ponto alto, porque senão vai embabadar. Então, na lateral aqui, eu vou estar pulando dois pontos altos e vou pegar no terceiro. Ó, pulo um, dois, venho aqui no terceiro, faço ponto alto. Aqui, vou estar fazendo sete pontos altos. Dois, quatro, seis e sete. Uma, duas, três correntinhas. Venho aqui, pulo um, dois, no terceiro eu pego. Vou fazer os sete pontos altos de novo. Fiz os sete pontos altos, três correntinhas. Venho aqui, pulo um, dois, no terceiro eu vou pegar, fazer aqui o bloquinho de sete pontos altos. Bom, então, fiz aqui dois, quatro, seis e sete. Venho aqui, um, dois, três correntinhas. Olha, deu certo, agora deu certo, meninas. Um, dois, então, a única coisa que aqui nós vai fazer é pegar direto em cima do ponto aqui. Vou começar a fazer o bloquinho de sete pontos altos. Então, aqui, meninas, não tem erro, você pode seguir. Quando for pra chegar ali no final da lateral, da outra lateral, eu volto com vocês, tá? E agora, aqui na voltinha, vocês vão pular um ponto, tá? Deixa eu só mostrar pra vocês aqui. Três, seis, sete. Uma, duas, três correntinhas. Venho aqui, então, não vou pular dois. Vou pular um. Um, pego no próximo. E vamos seguindo. Então, quando eu chegar na outra lateral lá, na metade, mais ou menos, eu volto com vocês. Na lateral, a gente vai ter adaptação aqui, tá? Vai faltar um pontinho, tá, meninas? E meninas, vai faltar um pontinho. Estou com dois, quatro, seis. Então, o sete, ó, tem dois pontos. Então, o sete aqui, ó, eu vou pegar no mesmo ponto aqui do sexto ponto alto. Então, os dois aqui ficaram juntos, tá? Então, vou fazer uma, duas, três correntinhas. Venho aqui, um, dois, três. Vou finalizar o meu trabalho, tá? Então, deu pra entender? Você faz todo o processo normal, do jeito que eu expliquei. Quando você vai finalizar a carreira na cor que você trocou, você, no último bloquinho aqui de sete pontos altos, os seis e os sete vão ser trabalhados juntos, tá? O restante não precisa. Até porque a gente vai precisar de dois espaços aqui, dois pontos altos, né? Pra ficar como espaço vago aqui, pra não embabadar, pra ficar certinho, tá bom? Então, é isso. Agora, eu vou cortar o meu trabalho e vou vir com a cor amarelo. Então, eu estou aqui com a minha linha amarela, já fiz aqui minha laçada inicial, venho aqui, ó, no espaço das três correntinhas, tá? Então, venho aqui, aqui foi onde eu arrematei, já escondi minha linha aqui pelas correntinhas e vou arrematar agora um pouquinho melhor com a linha amarela. Então, venho aqui, pego a minha laçada inicial, vou dar início ao meu trabalho. Vou subir uma, duas, três correntinhas. Dó puxadinha bem pra lateral aqui e já venho aqui, já vou arrematar essa minha linha amarela também, tá? Então, vou fazer aqui, ó, dois, três, quatro. Então, estou com dois, quatro, vou precisar de oito. Cinco. Seis. Sete. E oito. Então, vamos lá. Dois, quatro, seis, oito. Venho aqui sem correntinha, depois eu arremato essa linha. Vou vir aqui, um, dois. No terceiro, faço um ponto baixo. Eu tô falando desses sete pontos altos que a gente tem aqui. No próximo, ponto baixo. E no próximo, ponto baixo. Então, ficou com dois pontos altos aqui, ó, no início, que a gente não pegou, e no final também. Sem correntinha, dou a laçada, já venho direto para o meu próximo espaço de três correntinhas. Já vou fazer aqui oito pontos altos. Então, estamos com dois, quatro, seis e oito. Venho aqui, um, dois, no terceiro ponto baixo, no quarto ponto baixo, e no quinto ponto baixo. Dou a laçada, sobrou dois. Venho direto aqui para o espaço, já faço aqui os meus oito pontos altos. Então, eu vou fazer dessa forma aqui, por toda a carreira do trabalho. Feito isso, terminei a carreira, então, eu vou arrematar a carreira, e vamos dar início aqui, a nossa telinha aqui da tampa do vaso. Dois, quatro, seis e oito. Então, vai ficar assim, tá, meninas? É bem fácil, ó. Ponto bem básico mesmo. Depois, a gente vem arrematando aqui nossas linhas, até porque a gente já conseguiu esconder bem elas aqui. Então, cortar bem certinho aqui, cuida para não cortar o trabalho. Então, eu vou finalizar aqui, e volto quando estiver pronto o meu trabalho com vocês, para a gente dar início à telinha. Bom, está pronto, já arrematei o meu trabalho. Lembra que no início aqui, do tapete, né, que a gente fez o pelo, que ele começou a dar uma emburcadinha, eu falei que era normal, e depois se ajeitava. Então, olha como ele ficou solto, gente. Ficou soltinho, olha só. Então, não se preocupe, tá? Fica soltinho, gente, tá? Então, é normal. Como eu falei, com o bico, ele toma forma, tá? Ele se ajeita. Agora, aqui, a gente vai dar início à nossa telinha, tá? E a telinha, a gente vai colocar aqui do avesso, tá? Depois, eu venho arrematar todas essas linhas. E a gente vai fazer a telinha também na cor amarelo canário. Então, a telinha, a gente vem, dá a laçada inicial também. Eu sempre procuro deixar um espaço da linha aqui, porque pra mim estar escondendo ela, eu escondo entre a linha e eu gosto de dar mais dois nozinhos, tá? Então, eu venho aqui, faço a laçada inicial, puxo bem, aperto bem esse nozinho. Então, olha o espaço que ficou, tá? Então, se você não tem esse costume, faça do seu jeito, tá? Pra ficar mais fácil pra vocês, é no penúltimo vezinho, ó. No penúltimo, tá? Antes, eu tinha o costume de pegar em cima do leque. Só que depois, um dia eu acabei, não prestei atenção, peguei aqui, sempre no espacinho, né, após o leque, e eu percebi que fica melhor, tá? Então, ó, o último vezinho, vamos pegar no penúltimo. Só que a gente não vai pegar aqui em cima do vezinho. A gente vai vir nessa carreira aqui, ó, em ponto todo fechado, por todo o nosso trabalho. Então, eu venho aqui, ó, sabe esse ponto aqui que dá bem no meio? Eu vou pegar nesses dois aqui. Eu vou pegar nos dois pontos que tá dentro do vezinho, tá? Só que daí, olha bem, meninas, eu vou pegar aqui, vou mostrar. Deixa eu puxar. Sempre quando dá um ponto, ou dois, ou três, se dá três, eu pego do meio, tá? Se tem dois, eu pego, tem quatro alcinhas, né? Ó, quatro alcinhas. Só que eu não vou pegar nas quatro. Eu vou tirar a primeira de cá, pego na segunda e na outra aqui. E vai ficar as duas de cá e de cá sobrando, tá? Então, se tem três pontos, eu pego nas duas do meio. Se tem quatro pontos, eu pego assim, tá? Foi assim que eu aprendi. Então, vamos lá. Vamos puxar o nosso trabalho, aqui, nossa laçada inicial. Já venho aqui e faço uma, duas, três. Que vai ser o ponto alto. Então, vamos lá. Outra coisa que eu já vou explicar pra vocês. Quando a gente faz aqui a tampa do vaso, que a gente vai dar forma aqui a nossa telinha, a gente tem que prestar muita atenção a não fazer correntinhas demais e nem correntinhas de menos. Quanto menos carreira, menos espaço aqui pra telinha, menos carreiras da telinha vai ter. Então, vai ser bem pouca telinha aqui. E a maioria dos meus clientes não gosta que tenha pouca quantidade aqui dos pontos altos com as correntinhas, tá? Então, eu procuro sempre... Se eu vou fazer algo que eu tô fazendo passo a passo, eu nunca faço a telinha seguindo passo a passo, porque eu já tenho esse costume. Então, cada um tem um jeitinho. Se você não tem o seu jeito aí de fazer e sempre procura estar fazendo aí do jeito que a pessoa está ensinando a fazer. Então, vamos lá que eu vou te explicar. Fiz três correntinhas, que é a altura do nosso ponto alto. Aonde eu penso em pegar? Vamos lá. Outra coisa. Eu tô aqui, né? Então, lá eu tenho que acabar lá também. Se por acaso não acontecer, você tenta acabar um ponto antes ou um ponto depois, tá? Porque pode acontecer de dar um pequeno detalhe aí, tá? Então, eu venho aqui, ó. Vou procurar pular esse aqui, esse espaço aqui do Vzinho. Vou pegar aqui no próximo, ó. Pulei esse aqui, vou pegar no próximo. Então, vai se encaixar. Então, se você for fazer a telinha, procura analisar, pesquisar aqui antes, tá? Olhar o seu trabalho. Então, aqui, eu vou fazer. Tem três correntinhas, que são o ponto alto. Então, eu preciso de correntinha pro espaço aqui entre os pontos altos. Então, eu vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Vamos ver se oito está bom. Ok. Como eu falei, não vou pegar aqui, ó, em cima aqui. Vou pegar no próximo. Vou vir aqui. Tem os dois pontos altos. Eu vou vir, como eu falei, pegar nas duas alcinhas do meio, tá? Vamos lá. Esqueci de dar laçadinha. Vamos ver se não vai ficar muito espaço aqui. Vamos lá. Feito aqui. Vamos ver. Ó. Não ficou muito, não. Então, vamos seguir nesse ritmo aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Dou a laçada pra mim não esquecer. Venho aqui. Vou pular aqui, vou pegar aqui, tá? Vou pular o Vzinho aqui, pego no próximo. Só que, como eu falei, não vamos pegar dentro do Vzinho. A gente vai pegar aqui nos dois pontos que estão aqui no meio do Vzinho. nas duas alcinhas, tá? Acho que dá pra vocês verem bem aí. Deixa eu... Deixa eu... Aí. Então, ó. Vamos voltar. Tem o último Vzinho aqui que a gente vai trabalhar. Tem os dois pontos altos aqui. Eu venho e pego... Esqueço essa alcinha. Pego nessa próxima e nessa outra aqui. Vai sobrar aqui essa alcinha e a de lá, tá? E vamos fazer o ponto alto. A gente meio que se embadana, mas a gente dá um jeito de conseguir. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Eu sempre faço, meninas, todas as talinhas em torno de oito a nove correntinhas, tá? Então, vamos lá. A gente pulou, aí você vem aqui, tá? Aí, prestar atenção também. A gente vem aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Pegamos no oito entre o nove, né? Então, vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Então, vou vir aqui, ó. E vou fazer o ponto alto. Já fiz aqui minhas oito correntinhas pra adiantar. Então, vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Então, ó, vai dar bem certinho aqui no ponto do meio, tá? Então, você pega nas duas alcinhas aqui do ponto do meio, porque aqui a gente tem três pontos altos, tá? Então, vamos lá. Você vai fazer o ponto alto. Vamos de novo. Oito correntinhas. Então, meninas, pra adiantar o trabalho, você sempre coloca oito correntinhas de espaço. Você vem e conta um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E vem aqui, pega nas duas alcinhas e faz aqui, tá? Então, você conta aí certinho e vai fazendo. Quando eu chegar lá na lateral, pra gente estar finalizando, eu volto com vocês. Se por acaso eu precisar de alguma adaptação, eu já mostro pra vocês, tá? Bom, terminei. Não mostrei aqui pra vocês, até porque, meninas, a tampa eu tô fazendo no escuro, tá? Eu tô fazendo o mesmo modelo do tapete. O tapete eu já tenho pronto. A tampa, que eu digo assim, principalmente o bico, que eu tive que adaptar, né? E a telinha. E, graças a Deus, aqui ficou certinho. Vou explicar aqui pra vocês, ó. Iniciei aqui, ó, contei certinho. Deu aqui em cima, certinho, nos dois pontos altos do meio. Vim, contei e dei aqui. E aqui também, tá? Então, pra você vai dar certo aí, não vai precisar estar adaptando. Então, eu vou ensinar vocês a subir a próxima carreira. E as demais vou tá explicando. E, quando eu for fazer o acabamento, eu volto com vocês, tá? Se você tem costume de fazer o acabamento da telinha, fazendo as correntinhas e unindo aqui na outra parte que a gente fez, né? Fica à vontade. Eu costumo fazer o cordãozinho, colocar a pérola, que eu acho melhor, tá? Mas aí, eu explico do outro jeito também. Então, você vem aqui, ó. Uma, duas, três. Então, cada carreira que você for fazer, iniciar, você conta os três pontos altos. E logo em seguida, você esquece esses três pontos altos, pra você não misturar com os demais. Pra você não se confundir. Então, esse aqui, os três, vai ficar como ponto alto, tá? Então, você vem aqui agora. Eu fiz oito correntinhas, né? Então, eu preciso de sete. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis e sete. Vou virar o meu trabalho. Então, eu venho aqui, ó. Em cima do ponto alto que a gente fez, eu venho e faço outro ponto alto. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Então, você pode ver que cada carreira que a gente for estar fazendo, o nosso trabalho aqui vai diminuir cada carreira, ó. Três, quatro, cinco, seis e sete. Então, deixa eu fazer isso aqui, eu vou explicar certinho pra vocês. Um, dois, três, quatro, seis e sete. Então, vamos lá. Ó. A gente, então, iniciou com oito correntinhas. Nessa carreira, nós estamos aqui com sete correntinhas. Fiz três pra subir. Esqueci das três correntinhas, você não conta. E já iniciei a contagem. Um, dois, até sete. Vou fechar essa carreira até o final. Quando lá, nessa ponta aqui, ó, eu for voltar, então, eu vou subir três correntinhas, vou fazer a contagem de novo. Um, dois, três e vou fazer mais seis correntinhas. Até porque, nessa aqui, começamos com oito. Na próxima aqui que a gente tá fazendo, sete. Na outra, seis, cinco, quatro. Vamos estar diminuindo as correntinhas, tá? Então, vamos seguir com os pontos altos, normal. Mas, as correntinhas vai diminuindo cada carreira que a gente for estar fazendo. Então, você faz aí, eu vou fazer aqui. Cada correntinha que você finalizar, você vai pegar em cima de cada ponto alto. Virou o trabalho, sobe três correntinhas, faz a contagem de novo. Sempre diminuindo. E vai até o final e volta de novo. Quando você tiver com uma correntinha e eu tiver com uma correntinha, eu volto aqui com vocês. Bom, finalizei, estou com uma correntinha, ponto alto. Uma correntinha, ponto alto. E, ó, então, fiz as carreiras certinho aqui, como eu falei, fazendo a diminuição. Então, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois e um, tá? Então, agora, se você quiser fazer dez correntinhas e unir aqui, fique à vontade. Aí, você une aqui com um ponto baixíssimo e arremata o teu trabalho. Ou faz picôzinho por fora aqui, por toda a extensão do trabalho, tá? Eu não gosto de fazer assim. Eu venho aqui, não corto a minha linha, venho aqui e faço uma, duas, três, quatro, cinco. Vou fazer aqui em torno de umas cinquenta correntinhas, tá? Fiz aqui cinquenta correntinhas, ó. Então, ficou um tamanho bom. Então, dependendo a agulha que eu tô trabalhando, ou eu faço um pouquinho mais, umas cinco correntinhas a mais, ou umas cinco a menos, tá? Então, eu venho aqui, ó, faço só um pontinho a mais e puxo, tá? Puxo um tantinho aqui, porque eu vou colocar a minha pérola e eu tenho que dar nó. Então, eu puxo sempre um pouquinho a mais. Venho e corto a minha linha. Eu venho aqui, como eu falei, a mesma coisa, eu deixo o espaço aqui da minha linha, venho e faço a laçada inicial. Aperto bem, venho aqui do outro lado aqui do meu trabalho, aqui, ó. Fiz a alcinha aqui, então, eu venho aqui, ó. Tem as três correntinhas e uma correntinha de espaço, né? Então, eu venho aqui, uma, duas, na terceira. Eu venho aqui, pego a minha laçada inicial, venho aqui e faço uma, duas, três. Então, eu faço cinquenta correntinhas também. Faço cinquenta correntinhas e vou cortar a minha linha e eu explico como que eu passo a pérola e pra estar escondendo esse fiozinho aqui também. Bom, cortei. Aqui você vai pegar a pontinha, vai enrolar bem, tá? Você vai pegar a pérola número oito, eu peguei, e você vai tentar passar. É meio complicadinho, meninas, mas dá um jeito. Se for preciso, você pega uma agulha um pouquinho maior, de costura, no caso, e tenta abrir um pouquinho mais o buraquinho aqui, tá? Deixa eu pegar a outra, quem sabe dá certo. Às vezes, o buraquinho dela está meio que entupido, é normal, tá? Ó, foi. Aí, tu vai rodeando, ó. Aí. Tu traz aqui, por isso que eu coloco sempre uma correntinha a mais das cinquenta que eu quero. Aí, eu venho aqui, pego bem perto da minha pérola, dou a volta pelo meu dedo, venho aqui, passo a minha linha. E passo mais uma vez. Então, vou dar dois nozinhos já aqui junto, um com o outro. Eu venho aqui, vou puxando para baixo. E aperto. Venho aqui com a minha tesoura, ó, ficou com espaço bom. E corto, tá? A mesma coisa, eu vou estar fazendo aqui, tá? Agora, aqui, pra gente esconder esse fio. Deixa eu ajeitar aqui. Eu venho, meninas, e faço assim. Como tem o nozinho, eu, particularmente, eu não confio nesse nozinho. Eu venho aqui, passo aqui entre uma ou duas alcinhas aqui do meu trabalho, até chegar ao ponto alto. Cheguei ao ponto alto, como aqui, ó, tá? Do lado que vai ficar pra fora. Então, eu tenho que esconder pro lado de dentro. Então, eu venho aqui, divido a minha linha, tá? Você não vai puxar demais, tá? Divide certinho, aí. E você não puxa, você vai vir aqui e fazer três nozinhos. Ó. Não aperta, meninas, demais. Porque senão, repuxa ali a sua linha onde você passou entre as correntinhas e o ponto. E você vem e corta. E vai ficar, ó. Aí, você vem e joga o ponto em cima. Fica escondidinho. E vai ficar assim. Então, eu não confio nesse nozinho que a gente faz aqui na laçada inicial. Então, eu vou arrematar todo o meu trabalho aqui. Vou passar a outra pérola que falta e volto com vocês. Bom, então, finalizei. Já arrematei o trabalho. Já ajeitei a outra pérola. Então, ficou assim a nossa tampa, tá? Espero aí que vocês tenham gostado. Ficou bem soltinha, como vocês podem ver. Bom, coloquei ela aqui de pezinho. Ó, como ela ficou. A tampa tá solta. Só tem a tampa, tá, meninas? Guardei. É bom, né? Então, ficou assim. Olha como ficou a telinha certinho, tá? Agora, meninas, eu vou virar pra vocês verem, tá? Eu não gosto de deixar muito espaço. Fazer muitas carreiras. Porque se não, fica muito caído aqui. Vai abrir a tampa. A tampa cai de novo. Então, eu deixo bem pouco, tá? Então, vou virar aqui pra vocês verem. E olha como ficou, então. Ó. Aí, o que... Por que que eu gosto de fazer esse lacinho? Porque daí você ajusta certinho na sua tampa.